O esporte é o melhor ataque do Brasil na temporada 2023. Mas da mesma forma que cria e faz muitos gols, a equipe rubro-negra tem se notabilizado também por perder muitos gols. E um jogador em específico tem se destacado negativamente, pelo menos para o torcedor rubro-negro, como um jogador não tão letal no momento que tem as oportunidades para finalizar. Wagner Love. Wagner Love tem chamado a atenção do torcedor rubro-negro pelos gols perdidos neste início de temporada. Neste vídeo, vou explicar as finalizações de Wagner Love e o porquê ele tem perdido alguns gols na frente do goleiro. Então, vamos juntos! Wagner Love é um camisa nova que conhece muito bem os espaços dentro da grande área. Ele gosta de ocupar o espaço nas costas do lateral, por exemplo, nesse lance contra a equipe do Ceará, entre os dois zagueiros, sempre aproveitando essa lacuna, essa janela entre dois adversários para atacar esse espaço e buscar a finalização. A gente vê aqui contra o Ceará, por exemplo, recebendo essa bola nas costas do lateral e buscando essa cabeçada o quê? Na malha lateral da rede. Essa cabeçada na malha lateral da rede é um padrão de finalização do Wagner Love na equipe do esporte. É um cara que faz muito bem esse gesto técnico no momento de fazer a cabeçada. A gente vê aqui contra o Bahia, ocupando espaço entre os dois zagueiros, cabeceando, direcionado para a malha lateral da rede e fazendo o gol contra a equipe do Bahia. Contra o ABC, por exemplo, ele explora muito bem o espaço nas costas do defensor, mas antes, destacar muito bem aqui que o Wagner Love induz o marcador. Por quê? O marcador pensa que ele vai atacar o espaço à sua frente. E aí o Wagner Love, segundos antes dessa bola chegar, ele muda a sua rota, ele muda o seu direcionamento, ele vai atacar o espaço nas costas do zagueiro, vai receber essa bola na janela entre zagueiro e lateral, mas o gesto técnico dele não foi acontento, não foi legal. A gente vê que a intenção dele é buscar o quê? A malha lateral da rede. Mas a execução do movimento da cabeçada não sai como esperado, e aí ele perde esse gol contra a equipe do ABC. Contra o Náutico, por exemplo, a gente vai ver aqui, deixa eu voltar mais um pouquinho, que em alguns lances, por exemplo, ele vai receber essa bola muito próximo e com uma velocidade muito grande. E aí é destacável também que o Wagner Love se coloca muito bem na grande área. O Wagner Love chega em condição de finalizar porque ele tem uma boa leitura de espaço e tem uma boa presença de área. Então, em alguns momentos ele vai perder muitos gols porque ele se coloca nessa situação de estar chegando para finalizar. E esse é um ponto positivo, é um atacante que não se esconde do jogo, que conhece os atalhos da grande área e está ali para finalizar. Mas o passe aqui, por exemplo, do lateral não foi tão o ideal para que o Wagner Love buscasse fazer a cabeçada. Vem uma bola muito forte, ele tentou só dar uma casquinha, um leve desvio, a bola acabou subindo. Contra o Santa Cruz, por exemplo, no último clássico, a gente vai ver que o Wagner Love numa situação muito parecida. O Thierry escora de cabeça e aqui a gente vai ver que o Wagner Love está numa bola praticamente paralela a ele, né? Essa bola muito reta. Então, a bola com nível de dificuldade, assim como a outra, muito grande. A bola está e ainda está em disputa, né? Com o goleiro, o Michael Fracaro. Então, o Wagner Love tenta um leve desvio e essa bola tem um grau de dificuldade muito grande de se acertar. É um gol perdido? Talvez sim, mas que a gente tem que observar que o nível de dificuldade é muito alto para que o Wagner Love pudesse acertar e converter essa finalização em gol. Se você está gostando dessa análise, deixe o like que é muito importante para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do esporte. A gente vai ver outro padrão de finalização do Wagner Love quando está de frente ao goleiro, né? Em muitos momentos ele não treme, né? É um cara que tem um coração de gelo, atacando espaço nas costas do zagueiro. A gente vê aqui, ó. Vai receber essa bola nas costas do defensor. E aí, cara a cara com o goleiro, a gente vai ver o quê? Vai buscar a cavadinha. Vai buscar tirar o peso da bola para tentar encobrir o goleiro, tirar o goleiro da jogada e finalizar. Contra o Caruaru City não deu certo. Mas contra o Bahia, por exemplo, ele fez um gol assim. Então, a gente observa aqui, de novo, atacando espaço nas costas do defensor. Vai chegar cara a cara com o goleiro, utilizando a perna esquerda, que é a perna não dominante dele, que não é a perna boa dele. Tira do goleiro e consegue colocar essa bola dentro da casinha. É um jogador que tem essa capacidade de, quando essa bola está em seu domínio, ele tem mais tempo e espaço para tomar a decisão, ele consegue fazer tudo ocorrer de forma bem orquestrada. Mas quando essa bola está em uma situação de, num bate-rebate, ela sobra rapidamente para ele, ele tem que tomar a decisão muito rápido. E nem sempre ele consegue direcionar a finalização para onde ele quer. Por exemplo, aqui ele faz uma batida cruzada, rasteira, mas o goleiro da equipe do Bahia consegue fazer a defesa. Então a gente vê que poderia ter feito esse chute um pouco mais longe do goleiro, tirado mais do goleiro da equipe do Bahia. Contra o Náutica, a mesma situação. A bola sobra no bate-rebate e aí a bola está muito próxima a ele. E aí ele, como recurso, utiliza a perna que está mais próxima da bola, que é a perna esquerda. Então o chute sai com força, mas sai sem direcionamento. E destacar, claro, a boa intervenção do goleiro Wagner do Bahia. Mais uma vez agora contra o Santa Cruz, fazendo a jogada, se apresentando. E aqui a gente vai ver um detalhe. O Wagner Love ajusta o corpo para receber essa bola um pouquinho mais à frente para fazer a finalização de perna esquerda. Mas o passe do Igor Carius vem muito em cima e vem forte. Então na passada ele já pega na bola e a bola acaba subindo. Então a gente vê que é uma finalização com alto grau de dificuldade porque o Wagner Love não conseguiu reajustar o corpo à medida que o passe do Igor Carius foi tão forte e tão veloz. Então era uma finalização que causa uma expectativa do torcedor rubro-negro de ser convertido em gol, mas um grau de dificuldade muito grande para que ela pudesse se converter. Mas aqui a gente vai observar que o Wagner Love também tem umas deficiências quando tem tempo e espaço para fazer essa finalização. A falta, como eu falei lá atrás, a dificuldade dele direcionar a bola em alguns momentos. contra o Náutico, por exemplo, ele recebe essa bola e aí não consegue tirar bem do goleiro. E aí destacar, claro, a intervenção do Wagner foi muito arrojado, foi em cima do Wagner Love tentando tirar o espaço. Mas o Wagner Love poderia ter tirado do goleiro, até mesmo com aquele recurso que ele gosta de utilizar. Uma cavadinha poderia ser a melhor solução. E fica claro a dificuldade que ele tem de direcionar em alguns momentos essa finalização nesse jogo aqui contra a equipe do Bahia. Ele faz o corte seco na marcação, traz para a perna esquerda e aí busca fazer uma finalização o quê? Chapada, né? E essa finalização chapada é buscando o quê? O ângulo superior direito do goleiro do Bahia. Mas essa bola não, em nenhum momento, ela faz a curva, faz o arco para buscar o ângulo. Ela vem reta e aí facilita a intervenção do goleiro adversário. Então, gente, deu para explicar um pouquinho porque o Wagner Love perde alguns gols, mas também para mostrar que em alguns momentos o grau de dificuldade da finalização é bastante alto. A gente vai ficando por aqui. Vou deixar dois vídeos aqui como sugestão para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto. Até a próxima e tchau, tchau! E aí